Shopping não terá de indenizar família de consumidor atingido por tiro na porta do estabelecimento no Rio de Janeiro. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça e a repórter Kátia Gomes tem os detalhes. Boa noite, Kátia. Boa noite, Rimac. Boa noite a todos. O Shopping entrou com um recurso contestando a decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro que havia condenado o estabelecimento a pagar pensão mensal em indenização de danos morais aos familiares da vítima. Segundo o processo, o tiro foi dado por um menor que, na verdade, queria atingir outro frequentador do local de quem ele era inimigo. Aqui no STJ, os ministros entenderam que não houve ligação entre o crime e a conduta do Shopping. Segundo o relator do caso, o ministro Moura Ribeiro, o fato foi inevitável e imprevisível. E por isso, não cabe indenização. É com você. Obrigado, Kátia.